Para a próxima palestra com o tema, o poder dos micro-organismos na agricultura, como a genética do solo pode impactar na produtividade. Convido aqui à frente a palestrante Vânia Pankiewski, sócia fundadora, também pesquisadora e desenvolvedora da Golgenect Agri, uma empresa inovadora que aplica pesquisas e inovações da academia para transformar o agronegócio brasileiro. Venceu o prêmio Mulheres Inovadoras no ano de 2021, com o projeto que leva a Biologia Molecular, DNA, para a agricultura brasileira. Foi a primeira cientista a aprovar um projeto de pesquisa para empresas no Instituto Serrapilheira, um dos institutos de pesquisas mais disputados do país, considerado o Oscar dos cientistas brasileiros. Hoje está à frente da GoSolos, a plataforma que entrega as informações biológicas do solo. Com vocês, então, Vânia. Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação. Obrigada pelo convite, primeiramente, para estarmos aqui hoje apresentando sobre esse tema. Eu prefiro ficar aqui embaixo, porque acho que a gente fica mais perto e vocês conseguem ver bem, né? Bom, primeiramente, eu não sou engenheira agrônoma, eu sou bióloga, mas trabalho com interação planta-bactéria desde que iniciei a faculdade. Então, fiz doutorado na área de Biologia Molecular, trabalhei sempre com interações de bactérias benéficas, as mais conhecidas, Bratirisóbium e soja, Azospirilum e milho, trabalhei com trigo, com sorgo. Então, apesar da minha formação ser na área de Biologia, tenho sempre trabalhado com plantas de interesse agrícola. Em 2016, então, a gente fundou a Gol Genética com o objetivo de levar um pouco do conhecimento científico, da pesquisa nessas culturas para o campo. Então, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o que é essa genética do solo, né? Quando a gente fala sobre genética do solo, o que nós estamos falando? Quando ouve a palavra genética, em geral, a gente já pensa em DNA e muitas vezes também o que a gente está mais acostumado a falar sobre a parte humana, né? A genética humana, o teste de paternidade, o sequenciamento do genoma. Através do conhecimento desse DNA, dessa genética, a gente consegue entender doenças raras do ponto de vista da saúde humana. A genética está em tudo, está nas plantas também. Então, dentro da agricultura, a genética vegetal, as variedades melhoradas, os transgênicos, tem tudo a ver com genética. Mas o que é a genética do solo? Quando a gente fala de genética do solo, nós estamos falando sobre os micro-organismos que vivem nele. O solo, ele é um complexo, né? É uma comunidade que envolve tanto o solo, com as características fisico-químicas, que vocês bem conhecem, bem como as raízes das plantas e os micro-organismos e macro-organismos que vivem nesse solo. Então, esses micro-organismos que vivem no solo são seres vivos que contêm DNA. Então, quando a gente fala de genética do solo, a gente está falando de entender o DNA dos micro-organismos que vivem no solo. E como que a gente conhece isso é utilizando a mesma tecnologia que é utilizada para a saúde humana ou que é utilizada para entender as variedades melhoradas, que é o sequenciamento de DNA. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. E também eu queria ressaltar aqui nessa imagem, que mostra aqui, o já conhecido nódulo da soja. Então, a formação do nódulo na soja, a púrbora de risóbio, é um micro-organismo que vive no solo, que nodula, fixa nitrogênio e causa todos os benefícios para a cultura de soja. Existe uma variedade infinita de micro-organismos que vivem nesse solo. E eles compõem essa malha de vida embaixo da terra. O que é importante a gente entender e estudar esses micro-organismos? Apenas como um exemplo, na soja, 80% da produtividade, ela é referente, 80% da área plantada de soja, ela não usa aplicação de fertilizante nitrogenado porque tem inoculação. E no Paraná, se eu não me engano, 100% da soja é inoculada com baixíssima aplicação de nitrogênio. Então, esses micro-organismos, eles representam um benefício para a agricultura e tem se olhado cada vez mais para eles. Então, o bradirisóbio já é aplicado há muito tempo dentro dessas culturas e tem se olhado cada vez mais para outros tipos de micro-organismos que causam esses mesmos benefícios. Por exemplo, esse gráfico mostra, em 2010, tinham apenas dois micro-organismos registrados como produtos no mapa. E aí, à medida que vai passando a década, aumenta de forma incrível. E hoje, a gente tem 600 produtos registrados no mapa de biológicos. Eles não incluem apenas os já conhecidos inoculantes, que favorecem a fertilização, mas também com o aumento do conhecimento da biologia desses micro-organismos, do efeito, das características agronômicas que eles melhoram. Esses micro-organismos que estão sendo registrados, eles têm diversas funções. Tem os que atuam como biofertilizantes, ajudando na proporção de nutrientes. Tem os biodefensivos. Tem os nematicidas. Então, existe uma diversidade de categorias que esses biológicos atuam. Por isso que tem aumentado muito o número de biológicos. Outra característica do aumento de número de produtos registrados é que as empresas têm fabricado produtos com características duplas ou triplas ou quíntupas. Então, tem cinco micro-organismos dentro do mesmo produto. Tem lá o bacillus subtilis, o serenade, que é conhecido da Bayer. E tem alguns outros, por exemplo, que misturam o tricoderma com o bacillus. E essas misturas de micro-organismos, cada vez que há uma mistura, há um novo produto registrado. Então, isso tende a aumentar muito, porque o governo tem ampliado as possibilidades de registro, ampliado as possibilidades de prospecção. Então, é uma área que está crescendo muito. E eu acredito que a gente vai chegar num ponto onde o produtor e o engenheiro agrônomo, eles vão ter dificuldade de decidir o que eu vou utilizar, qual que é o melhor produto, qual que está sendo eficiente, como que eu entendo a eficiência desses produtos. Então, esse que é o principal problema que eu venho trazer, possivelmente uma solução aqui. saber o que está embaixo da terra. Então, entendendo esse complexo de interações que acontece ali embaixo do solo, uma raiz que recruta micro-organismos específicos com características variadas, que vão ser benéficos, atuar como biodefensivos, como biofertilizantes. Eles vão também lutar contra outros patógenos, promover características de resiliência à seca, a estresse hídrico. E entender o que tem embaixo desse solo, embaixo, junto com essa raiz, é essencial para que você consiga entender que tipo de aplicação de biológico você vai fazer, que dose você vai utilizar. É uma área muito nova e que exige bastante pesquisa ainda para que ela seja cada vez mais desvendada. Então, como desvendar a genética do solo? Saber sobre todos os micro-organismos presentes na área plantada e entender o que significa a presença e a ausência deles. Fazendo uma analogia com, por exemplo, os estudos de físico-química do solo, eles têm uma utilidade que é você entender como que está a característica do solo e tomar decisões de manejo com relação como que eu vou fazer a adubação, as correções, quando você conhece a característica físico-química do solo. Quando você conhecer a característica genética biológica do solo, ou seja, como que esses micro-organismos estão distribuídos ali, qual a quantidade de cada um, você vai também conseguir tomar decisões de manejo para a aplicação desses mais de 600 biológicos que estão registrados. Além de você entender como que está acontecendo aquela microbiota ali, se o seu solo está sustentável, se ele tem uma alta biodiversidade. E, para eu explicar para vocês o que é essa tecnologia e como que ela acontece, eu quero fazer uma analogia que a Amanda ajudou a desenvolver aqui para a gente, porque ela é jornalista, então a parte de genética ela tende a ter uma complicação, então a gente tentou criar algo que ajuda a gente a entender como que a gente chega nesse resultado. Pega uma grama de solo, porque é pouco solo, extrai o DNA desse solo e faz o que a gente chama de sequenciamento genético. Fazendo uma analogia às peças de Lego, então eu peço licença para vocês, na primeira etapa é sequenciar do solo e o resultado são milhões de informações genéticas espalhadas. Então, quando a gente tem um Lego, a gente tem pecinhas coloridas de diversos tamanhos, todas misturadas. Então, elas estão bagunçadas e você não tira informação nenhuma dali, você sabe que é um Lego. Depois, basicamente, o que a gente vai fazer é classificar. Eu, por exemplo, quando brinco de Lego com a minha filha, a primeira coisa que eu falo, vamos separar por cor, porque daí é mais fácil de você começar a seguir as regrinhas ali. Separar por cor já é uma forma de você entender categorias. Então, é a mesma coisa quando a gente está fazendo esse sequenciamento. Primeiro, a gente tenta separar por categorias e é nessa etapa, então, que a gente já tem identificação de gêneros de micro-organismos. Então, primeiro, eu tenho uma sequência, uma formação embaralhada, depois eu classifico ela e chego em classificações por gênero. O gênero é a tricoderma, a bacilos, por exemplo, são os gêneros dos micro-organismos. Depois que eu tenho as cores separadas, eu consigo formar pequenas formas. Então, eu consigo entender melhor quanto que eu tenho de cada peça e como que eu posso utilizá-las. Nessa parte, a gente consegue, então, separar os micro-organismos pela sua classificação de gênero e saber sobre as funções deles. Então, eu não vou saber só quem está lá, mas eu vou saber quanto eu tenho de cada um e qual a função que ele atua. Mas, isso não tem valor nenhum se eu não contextualizar ele e não construir um carrinho, uma casinha, que esse é o objetivo final de um Lego. Você quer construir uma coisa com todas aquelas peças embaralhadas? E o objetivo da genética do solo é o mesmo. Eu quero chegar num resultado, numa explicação para aquele contexto complicado de DNA que eu tenho no solo. Então, o grande diferencial está quando todas essas peças são realmente encaixadas dentro de um contexto e quando a presença ou a ausência de um microorganismo ganha significado. Então, a genética do solo sem o conhecimento agronômico ela não tem valor porque ela não é contextualizada. E o conhecimento agronômico tanto de quem está interpretando como do histórico da área. Eu preciso saber ali qual que foi a rotação, qual que foi as práticas de manejo e outros detalhes para que eu consiga então tomar uma decisão e contextualizar o resultado. Então, aqui eu consigo então mostrar para vocês como que vem esse resultado para vocês terem uma ideia. As pecinhas embaralhadas aqui do Lego é isso aqui que a gente tira de dentro de um sequenciador de DNA. São essas milhares de sequências daquelas letrinhas que a gente aprende lá na biologia A, C, T, G. Milhares dessas sequências de diversas formas. Depois que eu tenho essa sequência que olhando para elas é como as pecinhas embaralhadas elas não têm muito significado eu consigo classificar elas numa tabela de taxonomia e identificar essa aqui é de tricoderma essa aqui é de fusarium essa aqui é de bacilos essa aqui é de azospirilum eu consigo classificar elas e tenho algo como uma tabela que me diz a espécie o gênero do que eu tenho ali dentro da minha amostra mas ainda não é muito informativo eu só dei uma organizada nesse resultado depois aí que começa a ficar mais interessante que é quando eu começo a entender quanto que eu tenho de cada um então a gente consegue separar por funções aqui por exemplo tem um exemplo de uma busca direcionada de fungos patogênicos então eu vi quem são os fungos que eu tinha na amostra e eu consigo ver quanto que eu tenho de cada um então por exemplo aqui eu tenho todas as espécies que foram encontradas eu vou ler algumas para vocês como exemplo por exemplo alternária alternata fusarium oxisporum fusarium solane aqui que quanto mais laranjinha maior a concentração então eu tenho bastante desse micro-organismo aqui no solo e alguns não aparecem outros aparecem o que que isso quer dizer eu preciso contextualizar certo então essa é a última parte onde a gente tenta entender o risco de doença naquele solo analisando essa amostra é a contextualização do dado avaliado aqui por exemplo nessa amostra a gente avaliou três amostras dentro de uma mesma fazenda e entendeu o risco de risoctoniose causada por esse fungo aqui aqui ela tem um risco não é um risco altíssimo mas também não é um risco baixo essa circunferência ela é relativa ao grau de risco e ele leva em consideração então não somente a presença do patógeno causador da doença mas também dos possíveis atenuantes dessa doença né quais outros patógenos estavam juntos quais outros quais micro-organismos benéficos que estavam junto o biocontrole comercial desse patógeno a gente conseguiu encontrar ele no solo se a gente conseguiu encontrar então a gente consegue desvendar se vai existir um alto ou baixo risco de doença então qual que é o poder dessa técnica ela está justamente no fato de que a gente consegue analisar todo mundo junto ao mesmo tempo e aí eu consigo entender o efeito dessa comunidade que está ali interagindo eu não estou só vendo um micro-organismo eu estou vendo todo mundo entendendo se ele está se ele tem um potencial de causar risco naquela região então eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de doenças que a gente já encontrou nas nossas amostras de fazendas específicas que eu acredito que foram até aqui do Paraná mesmo então por exemplo essa doença o tombamento por risoctônia ele é um patógeno habitante do solo e tem muitos hospedeiros causa perdas na soja que pode variar de 31 a 60% então é uma doença de uma fitopatógeno de alta relevância e o controle dessa doença está relacionado ao microbioma do solo com a presença de fungos como tricoderma e clonostax então o agente que causa a doença ele é controlado por outro micro-organismo que é o tricoderma e clonostax então eu consigo numa mesma análise ver a presença do patógeno e a presença do biocontrole entender se nessa nessa região onde eu fiz a mostragem eu vou ter um alto ou baixo risco de doença e por que que isso é útil para mim a análise de microbioma ela vai indicar então a presença de risoctônia no talhão ou por local mostrado numa distribuição geográfica e também dos seus antagonistas que são quem controla ele como por exemplo o tricoderma que eu falei e essa informação no pré-plantio ou seja que é quando a gente indica fazer a coleta das amostras que é antes de você começar a plantar ela é um indicativo de adoção de controles como aplicar o tricoderma então eu vi que eu tenho baixa quantidade de tricoderma e eu tenho alto risco de doença então eu preciso certamente aplicar o tricoderma nessa região ou eu posso escolher aplicar outros fungicidas porque eu encontrei ali um patógeno fungicidas de origem química e tomar medidas culturais como a profundidade do plantio a densidade do plantio em alguns casos variedades que possam ser resistentes então você ter esse conhecimento ele ajuda na tomada de decisão e certos patógenos eles não são identificados dessa forma você só vai perceber a presença dele na hora que você vê o sintoma na planta e dessa forma você consegue entender a presença dele antes disso acontecer outro exemplo é a podridão parda da asta da aste causada pela cadófra agregata que é um agente causal habitante do solo mas que ele vai e ele vai causar perdas estimadas em 22 a 35% em cultivares de ciclo pecoce médio e tardio então ele tem uma ampla efeito o benefício líquido no Rio Grande do Sul utilizando cultivagem de soja resistente a essa podridão foi estimado de 100 dólares por hectare então quando você consegue evitar essa doença você tem um você diminui muito o custo de tratamento essa doença pode ser detectada na análise de microbioma em pré-plantio auxiliando na escolha do cultivar a ser plantada no talhão evitando prejuízos então uma vez que você sabe que essa doença está lá às vezes você já já viu o que teve numa safra anterior já tive esse problema antes vai lá atesta vê que o patógeno está lá novamente fazendo uma análise genética do solo percebe que a concentração dele é alta que não tem os agentes atenuantes então você toma decisões de escolher variedades que sejam resistentes a esse tipo de doença então no caso da podridão parda da ácida a escolha do cultivar ela pode ser direcionada essa tecnologia é um fator de tomada de decisão nesse sentido além disso a gente consegue detectar doenças foliares não só as doenças do solo porque como a palhada está ali junto e a coleta da amostra para análise genética do solo ela não é uma coleta profunda como a análise fisico-química ela é uma coleta superficial que acaba pegando material superficial ali da palhada e esses micro-organismos eles ainda estão ali então os patógenos que podem se desenvolver na hora que você planta eles estão ali e eles podem ser encontrados algo que é impossível de detectar essas doenças em solo pelas metodologias tradicionais algumas doenças detectadas na análise e o seu nível de dano econômico eu trouxe aqui nessa tabela por exemplo a mancha de bipolares em milho ela é muito variável em função do híbrido mas pode chegar a 70% oídio em trigo e cevada que muitos nossos clientes eles querem ver esse resultado então é algo que a gente tem entendido que tem alto valor econômico e a mancha alvo em soja e algodão que também pode chegar a perda de 50% quando a gente encontra então esses micro-organismos que causam essas doenças a gente entende que há um risco alto deles serem desenvolvidos dessa doença se desenvolver na próxima safra e da mesma forma existem estratégias de controle então variedade com resistência genética aplicação de fungicida espaçamento de plantio proíde também cultivares resistentes então mais uma vez mostra o poder da análise em identificar problemas de forma precoce para que você consiga tomar decisões de manejo ou seja é você pegando as pecinhas do lego e construindo a casinha de forma contextualizada para que você consiga resolver um problema e evitar perdas e eu gostaria de destacar mais uma vez que em uma única análise a gente consegue detectar diversas doenças por quê? porque eu estou olhando o DNA de todo o solo então eu estou enxergando todo mundo que está ali então aqui por exemplo mais uma vez aquela tabela com os fungos tem as espécies as doenças e as principais culturas que elas afetam e a gente consegue encontrar aqui uma variedade de de micro-organismos dentro da mesma amostra então para conseguir organizar todos esses dados todas essas informações a gente criou uma plataforma que chama GoSolos que é uma plataforma da GoGenetic não existe hoje no Brasil um padrão de solo saudável a gente não sabe ainda o que é o solo saudável quanto que eu tenho que ter de tricoderma no solo não sei quanto que eu tenho que ter de azuzprilo não sei eu sei a dose que eu preciso aplicar para controlar a tal doença então a gente está no meio de um caminho para chegar num ponto onde eu vou saber o que é a característica de um solo saudável e a nossa plataforma ela ajuda a construir esse caminho então a gente não entrega apenas esse risco de doença mas a gente entrega toda uma inteligência artificial que ao longo do tempo avaliando muitas amostras muitos históricos a gente vai conseguir encontrar padrões específicos de saúde do solo então aqui para dar um exemplo para vocês como que o resultado aparece a gente entrega um risco de doença mais ou menos naquela foto como mostrei para vocês analisando dois talhões da mesma fazenda aqui a gente encontrou um alto risco de fusariose porque eu tinha alta quantidade de patógeno eu tinha nematóides na área então tinha outras características que aumentam as chances de desenvolver essa doença e eu tinha baixa quantidade de micro-organismos que controlam a fusariose como tricoderma bacilos e outros e em comparação em uma outra amostra eu ainda sim encontrava o patógeno ele estava presente lá ele tinha uma menor abundância ou seja tinha um pouco menos dele mas eu encontrei os atenuantes e eu encontrei outros micro-organismos benéficos então por isso o meu risco de desenvolver essa doença ele era menor então isso que a nossa plataforma ela está ela prevê nós desenvolvemos índices que prevê o risco de desenvolver a doença baseado em um contexto complexo que leva em consideração a presença do patógeno a quantidade dele a presença de outros patógenos que aumentam que diminui a resiliência da planta vamos dizer assim e os benéficos que vão ajudar a controlar então como eu falei essa análise é por sequenciamento de DNA esse aqui é o equipamento que se parece com ele ele é um equipamento mais ou menos do tamanho de uma máquina de lavar louça assim um frigobar mais ou menos e depois todos os resultados que saem dele é analisado dentro de um computador por técnicas de bioinformática a gente não entrega apenas o risco de doença mas também a gente a gente entrega resultados sobre saúde do solo e sobre sustentabilidade saúde do solo basicamente a gente vai descrever todos os micro-organismos benéficos que estão lá qual atividade dele se é bioinseticida se é bionematicida se é fixador de nitrogênio se é solubilizador de nutrientes e quanto que tem de cada um para que o agrônomo olhe para tudo isso e consiga também traçar interpretações por exemplo de doses então eu estou vendo aqui numa área que tem pouco bradivisóbio a outra tem mais então talvez eu aumente a dose as ospirilum eu não preciso aumentar a dose posso continuar usando a mesma coisa e sustentabilidade são índices de sustentabilidade que são índices de ecologia que levam em consideração a diversidade de micro-organismos no solo um exemplo de sustentabilidade que a gente viu tinha uma fazenda altamente produtiva e o dono da fazenda ele queria entender porque ela era altamente produtiva e a gente foi buscar tinha um micro-organismo específico dentro da fazenda dele que estava fazendo uma biorremediação para alguns compostos que estavam causando danos então ele tinha uma sustentabilidade ele tinha um poder microbiológico naquele solo que ele não conhecia e que ele era específico de um canto da fazenda dele eram alguns talhões que tinham essa característica então é mais ou menos essas respostas que a gente encontra no resultado de sustentabilidade mas quem é agogenético da onde eu vim como é que eu apareci aqui falando desse assunto para vocês o nosso trabalho ele é desvendar o poder dos micro-organismos na agricultura oferecendo essas análises genéticas para o agronegócio e a gente surgiu na Universidade Federal do Paraná a Universidade Federal do Paraná tem um laboratório que chama núcleo de fixação biológica de nitrogênio nesse laboratório foram isoladas as primeiras cepas de azospirilum brasileiro BV5 e BV6 que são utilizadas são largamente utilizadas hoje nas culturas de milho e de soja então o professor Fábio Pedrosa que está aqui na foto comigo ele que isolou essas estirpes lá na década de 70 no Rio de Janeiro junto com a pesquisadora engenheira agrônoma Joana Doberheiner que foi uma pesquisadora muito relevante para a agronomia porque ela que começou a fazer os primeiros trabalhos de entendimento desses micro-organismos na agricultura então foi dentro desse laboratório que além de ter pesquisadores que sempre trabalharam com essa linha de pesquisa também tinha as tecnologias de sequenciamento genético e foi aí que a gente conseguiu entender que existiam cada vez mais demandas das análises genéticas do agro a gente não faz apenas as análises genéticas do solo a gente consegue aplicar essa tecnologia para o que a gente chama todo o ciclo do bioinsumo o bioinsumo ou os biológicos micro-organismos que estão utilizados na agricultura porque basicamente existem três etapas você precisa primeiro identificar esses micro-organismos entender como que eles crescem como que eles se multiplicam então fazer a etapa de prospecção isso as indústrias utilizam muito então todas essas análises as indústrias que fabricam os produtos elas usam muito essas tecnologias para desvendar essas funções o controle de qualidade depois desse micro-organismo produzido então por exemplo para vocês terem uma ideia para crescer bradirrisóbio ele leva sete dias para crescer dentro de um bioreator então exige toda uma formulação de produto para que ele fique estável para depois ele ser envasado para ele viajar ficar em lugares distantes de onde produzir e continuar viável então existe uma intensa pesquisa nessa área para o controle de qualidade de bioinsumos e a gente também oferece esse tipo de serviço eu já vou detalhar um pouquinho mais para vocês sobre isso e finalmente então prospectei controlei apliquei no solo será que ele está lá a análise genética do solo ele vai então entregar esse resultado sobre quantificação e identificação dos micro-organismos do solo essa análise genética do solo ela é chamada de microbioma do solo e tem algumas algumas pessoas também que chamam de metagenoma do solo então se vocês ouvirem esses dois termos eles são coisas muito parecidas a gente atua então no controle de qualidade desses bioinsumos nós somos a primeira empresa a oferecer o controle de qualidade de bioinsumos por DNA o que a gente se propõe a fazer a gente está aplicando para controlar os micro-organismos dos bioinsumos com a mesma tecnologia utilizada para detectar a covid-19 que é a RT-PCR a RT-PCR ficou famosa como padrão ouro do teste o melhor teste para você ter certeza se você tem a covid ou não e esse teste é um RT-PCR e ele pode ser utilizado para identificar qualquer molécula de DNA então a gente criou kits específicos para cada um dos micro-organismos disponíveis hoje então se você quer saber se nesse produto tem mesmo bacilos subtiles tem mesmo a tricoderma a gente consegue fazer esse tipo de análise para ver quanto tem se é o micro-organismo certo então é a metodologia de detecção por DNA que leva até quatro horas e ela tende a substituir a microbiologia clássica que é aquela microbiologia de plaqueamento onde você dilui plaqueia conta as colônias transforma esse resultado em unidades formadoras de colônia por ML algumas indústrias mostram muito interesse em substituir isso dentro da etapa de produção porque fazer contagem de colônia é muito laborioso demora e está muito sujeito ao erro humano quando a gente faz o teste de PCR ele é muito mais rápido e mais sensível então só para vocês terem uma ideia a gente está aqui final de 2022 lançando essa plataforma GoSolos que é a análise genética do solo mas a gente vem de um histórico de seis anos então lá em 2016 a gente começou incubado na Universidade Federal a gente sabia muito de biologia molecular de micro-organismo e pouco de negócio então a gente começou a estudar e fazer acelerações aqui em diversos programas de aceleração no Brasil e hoje então em 2021 a gente criou uma marca dedicada ao agro porque a gente entendeu que é algo muito específico e que merece atenção e agora em 2022 a gente lança essa plataforma hoje ela é uma plataforma web onde você coloca lá os dados da sua amostra e recebe o resultado online mas ela vai virar também um aplicativo mobile de celular para que você consiga acessar em qualquer lugar bom aí está mais uma figura só para ressaltar o quanto a gente acha importante entender sobre os micro-organismos solo aqui os meus contatos e por favor fiquem à vontade para fazer perguntas estou à disposição obrigada então neste momento deixamos abertas as perguntas quem tiver por favor levanta a mão que daí iremos entregar o microfone primeiramente bom dia parabéns pela apresentação oi gostei muito acho que é um tema que hoje atualidade mundialmente eu tenho uma eu acho uma desinformação assim uma coisa mais é possível descobrir Estados Unidos 2015 a gente já trabalhava lá com fluxo de CO2 para aplicação de N culturas de gramínea principalmente existe algum estudo prático no Brasil hoje essa parte de fluxo de CO2 de solo de biota de solo para indicação da parte nutricional de plantas e também você parece que apresentou mais sobre a parte patógenos o que é um solo saudável e quais seriam os componentes do solo para ser considerado um solo saudável bom ruim existe isso já em andamento como eu falei não existe um padrão ainda principalmente para o Brasil a gente não sabe qual que é o padrão de micro-organismos benéficos para os solos tropicais o que existe é uma comparação entre análises de carbono de matéria orgânica com a comunidade com a microbiota do solo então a gente consegue fazer análise de tendência eu tenho alta quantidade de matéria orgânica e o que eu encontro de micro-organismo benéfico quando eu tenho essa condição esses estudos têm sido feitos por alguns grupos de pesquisa dentro da Exalc eu sei que lá existem pesquisas nesse sentido eu sei que existem algumas empresas que têm feito esse estudo se eu não me engano a micro-gel têm investido bastante nisso eles têm utilizado esse conhecimento utilizando também os ensaios de bio-as que a Embrapa desenvolveu a diferença é que o ensaio que a Embrapa desenvolveu ele analisa a atividade enzimática de duas de duas enzimas específicas então ele te dá um resultado de atividade biológica do solo que ele é basicamente a atividade biológica dos micro-organismos que estão ali e nem todos os micro-organismos estão executando essa atividade existem outras coisas que você pode ver no solo que o microbioma mostra isso enquanto que o bio-as não mostra então existem esses estudos pontuais mas ainda não existe um parâmetro específico essa é a fotografia do solo que eu quero isso a gente ainda não tem para o Brasil Oi Vânia, bom dia prazer te conhecer parabéns pela apresentação fico muito contente de te ouvir porque eu acho que especialmente a minha pergunta vai ser voltada para a parte de solos então a gente vê muito historicamente a valorização da química e da fertilidade um pouco menos da física e um pouco menos ainda da biologia isso está mudando felizmente o crescimento da microbiologia nos últimos tempos tem sido bastante expressivo e me parece que o trabalho de vocês vai ao encontro disso também bom, a minha pergunta é dividida em duas é a seguinte na questão saúde de solos então você disse que para a questão de doenças vocês usam amostras superficiais vale o mesmo para a saúde de solo também amostra que profundidade é superfície e a segunda eu acho que de certa forma você já abordou que é ok vocês identificam quantificam também correto? sim e bueno chegamos a um número eu posso eu já tenho parâmetros para afirmar esse solo é saudável esse solo não é saudável por essa informação que a gente obteve quando a gente eu vou começar respondendo primeiro a última que tem a ver com a sequência ali quando a gente avalia no microbioma a gente vê a abundância do micro-organismo então a gente não vê uma uma quantificação absoluta do número de micro-organismo ali a gente vê a abundância dele dentro de uma comunidade então a comunidade é composta por 100% de micro-organismos eu vejo 10% de fusário então ele é uma abundância relativa essa tecnologia ela não te diz o número absoluto de micro-organismos na área o que a gente tem desenvolvido dentro da plataforma que são os índices a gente está avaliando junto com o histórico o que é uma abundância alta o que é uma abundância baixa então quando eu tenho alta quantidade de fusário e eu tenho uma uma informação de que tinha muita doença esse índice ele se eleva e eu começo então a ter parâmetros de máximos e mínimos do que eu tenho encontrado desses micro-organismos então é isso mais ou menos que a gente está construindo a gente está à medida que a gente vai analisando cada vez mais o solo a gente consegue entender os máximos e os mínimos que a gente encontra de cada um para daí chegar potencialmente num parâmetro né e qual que era a primeira pergunta mesmo? A coleta a coleta ela é de 0 a 10 tá então é isso que eu chamo de superficial e quando tem palhada a gente pede que colete a palhada junto né porque às vezes tem a tendência de afastar ali a palhada e pegar só o solo não é para coletar a palhada junto e aí de 0 a 10 a gente vai encontrar os micro-organismos mais abundantes porque mais do que 10 a gente ainda tem micro-organismos mas a grande maioria deles estão de 0 a 10 e não abaixo disso que é a camada mais superficial do solo e a coleta pode ser feita tanto no pré-plantio como durante o crescimento porque dependendo do objetivo da análise você quer fazer análise enquanto tem raiz né então antes no pré-plantio você tem pouca raiz quando você tem mais raiz a microbiota ela vai mudar porque a raiz ela recruta os micro-organismos né ela que chama ela que excreta os nutrientes então dependendo do objetivo das análises a gente pode alterar essas metodologias de coleta bom dia Vânia adorei sua sua palestra foi algo muito diferente do que eu até hoje vi meu nome é Odilete e eu tenho a seguinte dúvida é também sobre a coleta eu não sou da área de pesquisa nem da universidade então como produtora eu queria saber como faz a amostragem pensando numa lavoura ou numa área quantas amostras tem que fazer pra você ter efetivamente o que é aquele solo porque eu entendo que cada pedacinho pode ser diferente do outro né como que você calcula essa a prática de coleta desse solo já entendi da quantidade né e outra pergunta também pensando então somente em lavouras pequenas vou chamar assim por exemplo não vamos pensar em plantas permanentes como uma árvore ou algo assim não seria tão efetivo esse estudo porque essa raiz vai ser tão profunda que ela vai buscar coisas muito além desses 10 centímetros mas pra isso também tem uma forma de verificar mais profundo ou não é falando primeiro das coletas a gente indica fazer as coletas de forma composta né então da mesma forma que faz as coletas físico-químico aquela coleta composta encaminhamento zigue-zague ela é a mesma indicação o tamanho ele é um tamanho arbitrário de escolha né então pode ser um talhão pode ser um hectare depende do objetivo da análise e do investimento que você quer fazer ali pra entender aquela região né mas ela é uma amostra composta justamente pra você ter um parâmetro geral da da região e o microbioma ele tende a ser muito parecido se você teve o mesmo manejo a mesma cultura no caso né então indo pra tua próxima pergunta no caso de perenes né quando você tem os mesmos tratos culturais você faz ali o mesmo manejo você tende a ter um microbioma muito parecido pra culturas perenes a gente indica fazer a coleta antes dos tratos culturais pra você entender a fotografia daquele momento e a coleta deve ser feita perto da raiz então ali onde a planta está situada numa profundidade também de 0 a 10 isso porque mesmo que a raiz seja profunda de 0 a 10 ainda é a porção que tem maior oxigênio e maior matéria orgânica então ali é onde vai ter a maior quantidade de micro-organismos e os potenciais causadores de doença também estão nessa nessa fatia do solo alguém tem mais alguma pergunta parabéns Vânia parabéns pelo teu trabalho né a gente verificou pelas informações que você trouxe né mais de 900 produtos 600 produtos biológicos disponíveis hoje no mercado praticamente 90 por ano de registro nos últimos dois anos então quando a gente vê às vezes notícia o mapa libera produto registro de produtos pessoal já liberaram produtos agroquímicos mais veneno aí a gente vê que e não né quem não está ligado quem não está sabendo a gente vê hoje que tem muitos produtos biológicos sendo trabalhados testados registrados né isso aí tem dado uma nova sustentabilidade né para a atividade agropecuária né então a gente vê o crescimento né crescimento de empresas né crescimento de desenvolvedores né eu não sei como é que você vê isso e futuramente também as perspectivas né de novos produtos eu vi recentemente um trabalho da da Embrapa né do Asus Perilo né isso em milho substituindo adubações nitrogenadas não em nível nem na soja mas podendo reduzir substancialmente né 25% então são coisas interessantes que estão surgindo né o que você está vendo futuramente nesse sentido assim sim é eu acho que o o Plano Nacional de Bioinsumos ele é muito positivo porque ele abriu as possibilidades né de de maiores registros então as empresas elas elas estão conseguindo registrar novos produtos então eu acho que tende a aumentar a quantidade de produtos com diferentes atividades e com e com diferentes formulações então vai ter mais produtos com mais opções e eles eles vão eles tendem a ser aplicados como uma forma de sustentabilidade né então de você diminuir a aplicação de químicos e de biodefensivos é que vai diminuir também o custo porque os biológicos eles eles são muito mais baratos né eles tem uma apesar de eles exigirem mais entradas e ter outros custos calculados juntos eles tendem a ter um baixo custo porém eu não acredito que eles vão substituir os químicos completamente né a agricultura ela é o que é hoje por causa da fertilização e da adubação e de todo o manejo controlado que existe mas eu acho que essa essa curva ela tende a fazer mais assim sabe em vez da aplicação de químicos ser cada vez maior ela tende a ficar um pouco mais equilibrada com a aplicação de biológicos e o mercado de biológicos tem uma estimativa de que ele cresça 130% até 2030 então não só o número de registros né de produtos mas também a utilização existe pouco conhecimento hoje sobre a quantidade de produtores que aplicam o biológico a gente estima que 36% apenas dos 5 milhões de agricultores que tem no Brasil apliquem biológicos né então isso tende a aumentar muito ainda é um número baixo tende a aumentar mas eles não vão eu não acredito que eles vão substituir completamente que a agricultura já vem fazendo há mais de 50 anos né vai só ajudar vai só acrescentar deixar realmente mais barato né diminuir custo e aumentar a sustentabilidade então queremos agradecer especial a Vânia pela presença trazendo um pouco mais da Golgenet para conhecimento de todos não só aqui presenciais mas também o público da internet tá nosso muito obrigado convido a todos uma salva de palmas então obrigada i tchau 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 Se inscreva no canal.